Tem um alerta muito ligado dentro do vestiário do Grêmio, porque um titular importante está ameaçado e pode sentar no banco de reservas muito em breve. Em contrapartida, um reforço que chegou de mansinho está afirmado entre os titulares, ou pelo menos na teoria. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Davila e nós vamos juntos para falarmos do time gremista, mas antes deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Eu convido vocês para pensarem no time do Grêmio. Vamos todos pensar no time do Grêmio. Afinal de contas, o técnico Renato mandou algumas mensagens importantes na última entrevista coletiva e nós passamos por cima, demos ali algumas pinceladas no diário do Grêmio KTO. Mas eu troquei mensagens depois da partida, conversei com algumas outras pessoas, conversei com os colegas também para saber o que cada um estava pensando a respeito das frases do Renato. E o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, o Renato de fato mandou uma mensagem muito importante para o time em relação à titularidade no meio campo. O treinador deixou claro que não está satisfeito com o desenvolvimento tático da equipe. O Grêmio do meio para frente não está criando da forma como o Renato gostaria. Afinal de contas, ainda existe uma dependência muito grande da individualidade do Luizito Soares. O Renato não quer isso. O Renato entende que o Soares é uma peça muito importante, que o Soares é um cara diferenciado e ele precisa ser isso. Mas ele não pode ser a única alternativa ofensiva do Grêmio. Para que não seja, os outros precisam funcionar. O Cristaldo, o Bitelo, o Pepe, o Carbajo ou o Vilhaçante, eles precisam criar um mecanismo de abastecimento e não de dependência de Luizito Soares. E esse é o ponto-chave aqui na nossa conversa. O Renato entende que o meio campo ainda não encaixou. E por isso, mandou um recado muito claro. Se as coisas não encaixarem, ele vai mexer no time. E quando o Renato fala em mexer, ele está falando em tirar um dos meias e reconduzir ao time um ponta pela direita. Um ponta a ponta. Por quê? Atualmente, quem faz a cobertura ou o trabalho de lado de campo ofensivo do time do Grêmio são os laterais. Pela esquerda, o Reinaldo. E pela direita, o Fábio. Em especial pelo lado direito. Porque na esquerda, o Ferreira cai bastante por lá e trabalha muito com o lateral esquerdo, que é o Reinaldo, o titular. Mas na direita, o Bitelo não cai tanto pelo lado. O Bitelo está escalado pelo lado com a tarefa de, defensivamente, cobrir o setor direito. Mas com a bola, ele tem a liberdade para entrar para uma região mais centralizada e trabalhar com a posse. Por quê? O Renato, de alguma maneira, ele quer replicar o bom momento, o auge do seu momento como treinador no Grêmio, que é aquele tricolor ali de 2017, 2018, que tinha prazer em jogar com a posse da bola. O Bitelo está centralizado para isso, para poder trabalhar com o Pepe e com o Cristaldo, essa bola, esse domínio. Só que não está funcionando. Não, pelo menos da forma como o Renato entende que deveria funcionar. Então, o recado do treinador foi o seguinte. Se não evoluir, ou o Bitelo, ou o Cristaldo, ou o Pepe, um destes três acabará saindo do time. O Bitelo foi muito elogiado nessa função centralizada, na vaga que hoje o Cristaldo ocupa, o Franco Cristaldo ocupa. Mas o Cristaldo, ele tem a característica da articulação. Ele tem a característica da articulação e o Renato valoriza muito essa característica, porque há muito tempo o Grêmio procurava um meia criativo, o camisa 10 de fato. O Pepe é um volante que lembra o Maicon, de acordo com o Renato. Mas ele já tem um volante de qualidade, um volante de boa condução, que é o Bitelo, se recuado, ou então o próprio Carbajo. Então, assim, existe uma disputa que eu não saberia apontar nesse momento para quem sobraria, se para o Bitelo, o banco, se para o Cristaldo, ou se para o próprio Pepe, que foi uma indicação do Renato, e que particularmente eu não acredito. Eu acho que o Pepe de todos é o mais titular. Mas a mensagem foi dada. O Renato não está gostando. Só que o meio campo é composto por quatro elementos, e o Renato só citou três. Em nenhum momento o Renato falou sobre o Carbajo perder a vaga de titular. Em nenhum momento. Isso me chamou muito a atenção, e eu fui conversar com as pessoas no sentido de, será que o Carbajo é titular hoje desse meio campo do Grêmio? Será que essa disputa vilhaçante e Carbajo, que eu particularmente coloco muito aqui no canal, afinal de contas o Renato fala que existe, será que ela não é mais um produto midiático do que a realidade da comissão técnica? Isso eu não sei dizer. O que eu sei é que o Carbajo está em evolução, e o Grêmio está gostando do processo de adaptação do Carbajo. O vilhaçante é um camisa cinco, um jogador muito mais defensivo, que parece estar ficando de lado em relação ao time titular do Grêmio, e há um estabelecimento aqui de titularidade para o recém-chegado uruguaio Carbajo, mas é um processo que teremos que ainda observar. Algumas mensagens foram colocadas em relação ao time, e a estrutura está se desenhando, está se formando, mas o Renato ainda não está satisfeito. Tem Grenal no mês de março, e o Grêmio trabalha para chegar pronto para o clássico Grenal. Afinal de contas, vai ser o maior desafio até então, desta temporada de 2023. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, vem fazer parte da dupla. A gente se vê! Tchau, tchau!